O recadastramento de propriedades e população residente no bairro Jardim Kennedy II com foco nas ruas mais próximas à fábrica da Alcoa e o cadastramento das propriedades e população do bairro São Conrado teve início nesta semana. Os trabalhos são feitos por uma empresa contratada pela Alcoa. Esse ano estamos incluindo também os moradores do bairro São Conrado porque anteriormente fizemos somente com o bairro do Kennedy II que eram moradores impactados pela área de resíduo de Bauxita III, que é a área em operação. Porém, nesse período, a legislação mudou e pediu que também fosse feito das demais barragens inclusive das barragens que não estão mais em operação. Nesse caso, estamos incluindo a área do bairro de São Conrado porque potencialmente poderia ser impactado pela área de resíduo número 7 que é uma área que não está em operação mas está fora de operação desde 2013 é uma área totalmente reabilitada já tem toda uma vegetação superficial e inclusive já está em processo de descomissionamento junto aos órgãos ambientais. A iniciativa faz parte do plano de atendimento à emergência e tem como objetivo facilitar a comunicação com os moradores em futuros simulados de evacuação conforme o último realizado em junho de 2019 atendendo a legislação. Muito importante para termos o conhecimento junto à comunidade das pessoas e ter essa comunicação de uma forma muito proativa e transparente e também estabelecer geralmente junto às áreas de autossalvamento definidas como que seria feito essa simulação no caso de um eventual acidente. Esse cadastramento faz parte do nosso plano de atendimento à emergência para facilitar a nossa comunicação com a comunidade que mora próximo da Alcoa e também ele faz parte das exigências legais, requisitos legais dos órgãos reguladores. As obras do projeto Filtro Prensa da Alcoa estão a todo vapor. Com ele, a unidade está investindo mais de 300 milhões de reais e com isso futuramente, todas as áreas de resíduos da unidade serão desativadas garantindo assim, definitivamente, que nenhum rompimento aconteça. Na verdade, existe um plano inicial que nós chamamos que é o plano de downbreak que seria olhando, por exemplo, num plano de uma eventual ruptura das barragens. É feito ver toda a área que seria impactada por esse resíduo e os moradores que ficariam na área que é abrangida por esse resíduo que são os moradores que são aí cadastrados para a gente ter o conhecimento de qual é essa área e quem são os moradores que potencialmente poderiam ser impactados. Com o objetivo de tranquilizar os moradores, a Alcoa reitera que todas as suas áreas de resíduos estão estáveis e seguras. Os moradores podem ficar tranquilos, esse é um procedimento totalmente normal. E a Alcoa, até baseada em seus valores, é uma empresa que trabalha de uma forma muito transparente, muito proativa. Nós estamos atendendo todos os requisitos legais para o controle das nossas barragens e para não ter nenhum impacto às comunidades onde nós atuamos.